Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, dia 23, 23º dia de junho de 2016, quinta-feira, um dia extremamente esperado por todos os investidores no Brasil e no mundo inteiro, em função do referendo que já está em andamento, a votação pelo Leave or Stay no mercado da zona, no Reino Unido. Mas antes de a gente comentar esses detalhes de como ando o referendo por lá, vamos dar uma passada e o panorama dos mercados internacionais que seguem trabalhando no terreno positivo, já meio que antecipando aí talvez o resultado da permanência do Reino Unido na comunidade europeia. A Bolsa em Tóquio, o principal índice em Nikkei, fechou em alta de 1,07%. A Bolsa em Hong Kong fechou com uma alta de 0,35% e o principal índice na China, o Xangai com o Positis, fechando em alta de 0,5%. Não há um noticiário relevante a respeito pelos mercados pelas Oceania. O engraçado é que a Bolsa em Hong Kong fechou em alta, mas as ações chinesas que são negociadas na Bolsa em Hong Kong fecharam em queda. Então também há certo temor. Eu venho falando bastante que a Bolsa em Xangai opera em alta de 0, alguma coisa, depois em queda de 0, alguma coisa, com uma sensação mais de manipulação do que qualquer outra coisa em função dos dados que vêm sendo divulgados por lá. Bom, mas sem novidades pelo mercado pela ASAC, bastante novidade pelos mercados na Europa, que nesse momento opera em alta. O Eurostock opera em alta de 2%, Londres opera em alta de 1,24%, Paris opera em alta de 1,9% e o principal índice Frankfurt na Alemanha opera em alta de 1,95%. E por que isso? Porque hoje finalmente chegou o dia do referendo, o Brexit, como gosto de falar, que é a votação da população do Reino Unido para votar se quer ficar ou não, se quer permanecer ou abandonar a comunidade europeia. Isso, só o fato de ter esse referendo já gera um certo desconforto e um pouco de cenário de incerteza, embora e, obviamente, volatilidade alta. Eu queria mostrar um dado para vocês que eu considero bastante relevante. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Olha, a Bloomberg faz aqui para a gente uma espécie de pesquisa de opinião. Então, até a data de ontem, o mais recente, as pesquisas já apontavam um decréscimo em abandonar, está vendo? A linha azul é o abandonar e a linha verde é o permanecer. Repara que o permanecer está ganhando por 44,5%, enquanto o abandonar está perdendo aí por 42,5%. E os indecisos aumentaram aqui um pouquinho, dois pontos percentuais para 13,5%. Repara que as estavam caindo, os indecisos subiram um pouquinho e agora está páreo. Repara que mais, por volta de dezembro do ano passado, o permanecer ganhava muito mais intensamente do que o abandonar. E aí foi um giro para lá, um giro para cá. E a partir aqui de março desse ano, o abandonar ficou ganhando até mais ou menos aqui dia 15 de junho, onde a gente teve aquelas quedas expressivas no mercado. Então, você para que tem uma lenga-lenga forte por aqui. Lenga-lenga, quero dizer que a votação começou e o páreo está duro aqui. Realmente, o resultado final a gente só vai conhecer realmente lá no final em termos de não dá para antecipar nada, porque a qualquer hora pode sair, pode virar esse jogo aqui. A votação já começou aqui. A votação se encerra em 9 horas e 18 minutos, através do referendo. Portanto, provavelmente, pessoal, a gente só vai conhecer esse dado, tá? A gente só vai conhecer esse dado na madrugada de hoje para amanhã e provavelmente o resultado oficial já com as bolsas abertas, tanto na Europa quanto no mercado brasileiro, né? A gente vai ver os estados começando a fechar os seus votos pela madrugada. Até o último dado que eu vi, a partir de 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, já começaria a ser divulgado alguns resultados parciais. Mas o resultado oficial a gente vai conhecer durante o pregão de amanhã, mesmo com as bolsas abertas, tanto aqui quanto lá fora. Portanto, temos aí muito o que esperar nesse sentido, tá? Por enquanto, as bolsas trabalham no terreno positivo, esperando aí que o resultado de permanência do Reino Unido na Comunidade Europeia continue. Muito bem, petróleo segue operando em alta nesse momento de 1,32% WTI e do tipo Brent opere em alta de 1,56% depois de uma forte queda na sessão de ontem. O minério de ferro, aquele com 62% de teor de ferro, fechou em queda de 0,76%. O futuro americano, aquele 24 horas, o S&P 500 futuro, nesse momento opera em alta de 0,91% e é uma alta para lá de expressiva, tá? Pelo horário, pelo caminhar, pelo andar da carruagem, é um horário bastante, é um percentual, melhor dizendo, bastante expressivo. Portanto, já dá para esperar de largada que nós vamos abrir no terreno positivo aqui com o dólar neutro, podendo até também já trabalhar no terreno positivo e não negativo em função do leilão de linha, que já já eu vou falar sobre isso, o Banco Central anunciou. Antes de comunicar, vamos dar uma olhada na agenda de hoje, que apesar do referendo, há uma agenda importante para ser cumprida hoje, saíram o índice de MPMI de serviços e de manufatura na zona do euro, que vieram bem melhores do que esperado e isso acabou também animando o humor dos investidores mais cedo. Temos o IPCS divulgado pela FGV, que veio com uma alta de 0,83%, enquanto o esperado era 0,39%, índice de inflação antecedente começando a mostrar alguma queda. Temos índice de atividade do FED de Chicago, esse dado sai às 9h30 da manhã, esperado aí uma alta de 0,11%. Temos os tradicionais pedidos, novos pedidos de seguro-desemprego, computado pelo mercado americano também às 9h30, esperado aí novos 270 mil pedidos. Tem o seguro-desemprego também, que também sai às 9h30. 15h para as 11h, nós temos o nível de conforto do consumidor, medido pela Bloomberg. E nesse mesmo horário, 15h para as 11h da manhã, temos o PMI de manufatura, do computado para o mês de junho também no mercado americano. Na sequência, às 11h da manhã, temos vendas de casas novas, e depois, na sequência, também nesse mesmo horário, índice antecedente desse dado. Ou seja, nós temos dados 9h30, 15h para as 11h, 11h e só. Ou seja, é uma sequência de dados aí bastante relevante. Amanhã, dia 24, tem uma série de dados importantes também para sair. Então, vai ser aí um dia bastante agitado, sem sombra de dúvida, à mercê das pesquisas bocas de urna, em relação ao Brexit, referendo no Reino Unido, e também de uma agenda carregada, fora o Banco Central, que agora há pouco, ou melhor, agora há pouco não, ontem anunciou um leilão de linha de até 4,4 bilhões de dólares, com resultados para sair às 3h20 e o outro resultado às 3h35. Esse leilão é um leilão de compra de dólares. Portanto, deve fazer frente quanto à enxurrada de dólares que deve entrar no país em função do mercado mais positivo, da forte alta do mercado americano, do excesso de liquidez que existe no mercado mundial e também das altas, elevadas taxas de juros extremamente atrativas, já que o risco país vem caindo bastante no mercado brasileiro. Portanto, esse leilão de linha serve para poder conter um pouco o movimento, porque anteontem tivemos aí perda da mínima do ano e, certamente, já daria para esperar uma perda dessa mínima do ano hoje em função desse leilão de linha. É claro que o Banco Central atua, mas não é para segurar a moeda, é apenas para diminuir um pouco a volatilidade. Então, pode ser que o dólar venha abrindo o terreno negativo, mas fiquem todos sabendo que tem o leilão de linha e, portanto, é um dado relevante para a gente observar ao longo da sessão. Muito bem, vamos agora olhar o gráfico do Ibovespa, que ontem nós tivemos a primeira queda em cinco pregões de alta, e essa queda serviu para confirmar, até agora, essa trendline de baixa aqui. Ao mesmo tempo, a resistência é dada por esse divisor de águas aqui, uma antiga região de forte suporte que se está na resistência e também dada para resistência para esse divisor de águas aqui. É o primeiro sinal de queda depois de cinco dias de pregão de alta, se eu aumentar um pouquinho o zoom, espera-se que essa região já, esperando uma abertura positiva, espera-se que logo na largada a gente vá confirmar esse teste de resistência aqui no 50.860, de novo para a sessão de hoje. O que eu não sei ainda e que eu espero para ver, é se a máxima de ontem vai ser confirmada, vai ser rompida. Mas o que eu sei é que o mercado está buscando aí uma melhora, já abre no terreno positivo e a gente deve tentar aqui os 50.951. Vamos ver se a máxima de ontem vai ser rompida, mas pelo menos a gente espera uma abertura positiva. Do ponto de vista positivo, do ponto de vista da tendência de alta e que o mercado afaste qualquer perigo de novas precipitações na venda, precisa necessariamente romper esse último topo aqui, 50.730, 740, para aí sim afastar qualquer perigo e o mercado prometer novas máximas. No caso de contrário, se abre em alta, começa a enfraquecer e fecha em queda, como foi a sessão de ontem, a perda do 49.730 pontos, abre espaço para uma correção mais forte, procurando 550, que é esse último fundo aqui, o 48.550, que é esse último fundo aqui, onde certamente nós vamos aí buscar provavelmente uma venda de tendência de swing trade. Galerinha, quinta-feira, presence na área, referendo no mercado, na comunidade europeia, na zona do euro, as volatilidades aumentaram o índice VIX, V2X, a própria vol implícita do Ibovispa, tem leilão de linha, tem uma agenda carregada, vai ser um dia difícil, não vai ser um dia fácil, não vai ser um dia simplesmente tranquilo de operar. Nós estamos chegando ao final do mês também, onde as rolades começam a se fazer mais presentes, principalmente no mercado de dólar. já falei do leilão de linha, então tem bastante coisa para a gente observar na sessão de hoje, que deve ser encarada com muita seriedade, controle de risco, atenção aos stops, que é um dia bastante expressivo, sobretudo amanhã, quando a gente vai conhecer o resultado do referendo, com os mercados abertos, portanto tem muito aí o que ser dito. Uma última informação, para não faltar aí com a qualidade, da informação do nosso Monigol, nós tivemos hoje uma operação da Lava Jato, que prende o ex-ministro Paulo Bernardo. A Polícia Federal deflagra a operação chamada Custo Brasil, para apurar o pagamento de propinas provenientes de contratação de prestação de serviços, de informática, na ordem de 100 milhões de reais, entre 2010 e 2015, segundo o comunicado feito pela própria Polícia Federal. Então, deflagrou, o ex-ministro já foi preso, teve mandato de busca-apreensão na casa dele, então está aí a Lava Jato, de novo, cumprindo sua missão, o que reforça ainda mais o meu discurso, de que o próximo ciclo de mercado é o ciclo de governança, de controles, porque existe sim uma Polícia Federal atuante, uma Polícia Federal que deve continuar punindo em prol da melhora do país, em prol do nosso crescimento e a volta de credibilidade perante a quem investe aqui, quem é de fora, ao mercado internacional. Seria isso que eu tinha para falar para vocês hoje, galerinha, olha, amanhã não teremos Monicol, tá ok? Amanhã a infraestrutura da Informani, vai precisar passar aí por um processo aí de mudança, a gente vai precisar reorganizar a casa, tem a Expert também da XP Investimentos, que vai usar a infraestrutura da Informani, então amanhã não teremos Monicol, de qualquer maneira eu vou deixar um comunicadinho lá no meu Facebook sobre o Monicol, sobre o que eu penso por aí, eu vou estar em trânsito para o Rio de Janeiro, então se eu puder eu também vou fazer um vídeo, comunicar aí para vocês, o fato é que não teremos Monicol aqui no estúdio amanhã, aqui na Informani TV, ok? De qualquer maneira, está todo mundo convidado para o Domingo com Rafi, Domingão às 9 horas da noite, onde vão falar do referendo, vão falar da análise de mercado, vão falar sobre dólar, fazer recomendações, é um programa aí de maior audiência em tempo real da Informani TV, com muito orgulho, mostro para vocês esse programão aí, 9 horas da noite, então de domingo, tem o Domingo com Rafi, e claro, a gente volta segunda-feira às 85 para mais o Monicol. Bom dia a todos, bons negócios, e até domingo, ou então segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.